O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um molipés ou uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta Iquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por, vermes imundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti, sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento O que adianta ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não, ele é suave mas é frio e implacável Borrou a letra triste do poeta, correu no rosto o pardo do profeta, véi me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade, diz com mim não chora, tá bom falou, não vai preocupa irmão, aí Jesus chorou Porra vagabundo, vou te falar, tô chapando, ele tá mundo bom de acabar, o que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu, repa a perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lava o rosto nas águas sagradas da pia, nada por um dia, pós o outro dia Se eu ver o seu lado direito, tá balado porque vem, nego é desse jeito Perturbo o mau sonho, quase a noite inteira, acordo tenso, tonto e com olheira na mente Sensação de mágoa e rancor, uma fita me abalou na noite anterior, alô Aí dorme hein doidão, mil fita acontecendo em CAI Meio dia 20 ó, a fita é o seguinte ó, na esquerona no normal, fita de um milgão Ontem eu tava a mid, CB no peão, com truta firmezão, cê tem que conhecer Cipã se liga, ele vai saber de repente, ele fazia até um rap no passado recente Vai vendo a fita, cê não acredita quanto tempo cê reja, presta atenção Vai vendo, parei pra fumar um de remédio, com os moleque lá, pá, tá ficando os prédios Um que chegou depois pediu pra dar uns dois long, um patrício ó, novão e os carai Fumaça vai, fumaça vem, enxapou o coco, se abriu que nem uma flor ficou louco Dava eu, mais dois, tru e uma mina, num tempo a prata choco e o mato vindo guina O bico se atacou, ó, falou o mapa do C, tipo o quê? Esse brau aí é cheio de querer ser, deixa ele moscar, me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo quando vê as quadrada, periferia nada, só pensa nele mesmo Montado no dinheiro e cês aí no veneno E a cara dele que tá cada once ocorre, tudo pelas verdes os mata, todos morrem Eu mesmo seu cadá, boa numa hora dessa, vou me destacar pro outro lado depressa Eu vou comprar uma house de boy depois alugo, vão me chamar de senhor no porfugo Mas pra ele só a zona sul que é a pá, diz que ele tira nóis, mas a cara é comprar O que ele quiser nóis quer, vem o que tem, o quê? Eu não trago pau pra ninguém, eu só registrei né? Não era de lá, os mano tudo só viu, ninguém falou um A Quem tem boca fala o que quer pra ter nome, pra ganhar atenção das mulher e outros homens Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço, não entende a dor e as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição, puro triste, transforma o irmão meu num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão Os próprio preto não tá nem rico, isso não Ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui A inveja mata um, tem muita gente ruim Ô mãe, não fala cinco nem duro, o meu amor pela senhora já não cabe isso a tudo Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta Ei você, seja lá quem for, pra semente eu não vim, então cê enterrou Inimigo invisível, Judas encolou, perseguido eu já nasci, demorou Apenas por trinta moeda, o irmão corrompeu Atire a primeira pedra, quem tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá? É quem roubou? Humanidade é má e até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só nu Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo íntimo Lembranças más vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça e paz Levou tiro Malcom X, Gandhi Lennon, Marvin Gaye Che Guevara Tupac, Bob Marley E o evangélico Martin Luther King Lembrei de o truta Veo falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou com apenas 12 Um fraquejou Periferia Corpos vazio e sem ética Lotam os pagode rumo a cadeira elétrica Eu sei você sabe o que é frustração São Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita Vou me enlouquecer E um pioio diz assim quando me vê Famoso pra carai durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Por aí Dando boi Põe elas pra chupar E manda andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu truta Rã Tem pra ninguém Zé Povinho é o cão Tem esses defeitos Que cê tendo ou não Cresce os ódio De qualquer jeito Cruzar cê rebenta De repente mente vai De ponto quarenta Só querer tá no pente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora Ri depois Aí Jesus chorou Lágrimas 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 TIA 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 WHO